20, 25 minutos de jogo, os caras pediam GG Tem meta que as vezes é tipo... 60 minutos Tem que ser igual a Dilma A partida estiver equilibrada a noite... Pô, a gente tá começando só a CT, hein, véi É porque eles estão mandando, não é? Não, não é o convite Você? Eu tô mandando convite Bom, bom Quem envia o convite, Brisa, começa com CT Jogar atrás aqui do bomb, velho, jogar atrás do bomb Guys, Júnior GamerSky aqui com Rai, com Brisa, com Pipolho e Rafa Fundo, fundo, fundo Contra o time do Ceboa, em mapa 3 Perder uma cacha, another pô... Mais um Mais um Cuidado do B B, 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 B Essa B, B, entrega, hein, velho É, colocaram a Mina em um BN, ó Mas dois melhores Tá no baixo ainda Tchaph, 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 tchaph Tchaph, tchaph, tchaph Tchaph, 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 tchaph Tchaph, 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 tchaph Tchaph, tchaph, tchaph Tchaph, 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 tchaph Daí defuso ali na rampa aí o Pipo ali pra nós. Toma aí, fazendo piche aqui ó, homenagem a você ó. Ah, mas entreguei o plant velho. Quero dar aquelas call lá, Bida? Vai jogar certo. Pode dar, mano. Faz o Bida B aí e os quatro ruxa... ruxa a Liga Terra. Rapaz, agora já tem até o capitão favelizeiro aqui. Mano, só a call aqui. Trabalha com a call, velho. Quero que eu confio. Os quatro ruxa a Liga Terra, velho. E o fundo, vai deixar sozinho? Não, deixa só, Luca. Liga, tem Liga Terra. Tem um Alof já. Tem fundo, tem fundo. Bombeiro. Tem um Liga Terra que entrou, talvez. Tem um cara de desert no fundo. Tá. Ai, cara. Vai ganhar essa cebola aqui. Tem um aqui na B. Eu já tô dando deck B lá. Morreu. Já no fundo. Tá. Mas ninguém vê. Tira a cara. Nossa, me deixou com 20 de HP esse fundo aí. Tá morto. Tem mais um aí, Bida. Vem aqui pra lá. Atraguei de novo, plant. Vamos voltar. C4B. Pode defusar. Pode defusar. Pode defusar. Pode defusar. Pô, é armado agora, hein. Achei que tava tranquilo. Nossa, travou aqui o meu jogo. Caramba, não. Vem. Não, não. Vem. Vou de MP7 mesmo, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos jogar avançado bombeiro esse round. Tentar, pelo menos. Pó, passou ali, passou. Liga e ruxou em. É rápido. Pó, água. Pó, água. Tratando brancinha. Pó, água. Pós fuma. Tem um inimigo, a terra. Pode ter buraco? Coloca um flashbang. Tem um B comigo. Tá o Cebola. Tá acima aí. Smoke baixo. Fiz uma colega. Passa um cima. Tô chegando bem aqui. Doce esboques baixos. Desceu, desceu um. Espera que o brisa tá costas. Só espera que o brisa tá costas. Tem um cima, hein? Eu peguei um fundo. Cebola tá aberto. Tá em cima, tá em cima. Boa. Os caras já estão em choque lá, velho. Tão em choque, faz de pausa. Droga uma pra mim. Caiu a melhor. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou... Vou recuperar a minha... Recuperar a confiança aqui. A Gabs caiu lá. Agora vai. Derrubei ela. Acontei. O que foi, filho? O que é isso que você tá na boca? Deixa eu ver. O que foi, filho? Paralíso. 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 Oi? Paralíso. Aqui não tem fair play, não. Aqui é... É jogo de rua, cara. É jogo de rua, cara. É jogo de rua. Não, tô pausando. Conte Cebola não tem fair play, não, cara. É porra na cara, tio. Ah, se fosse Cebola, tivesse caído, não tinha problema, né? Continuava o jogo normal. Você vê que eu morri pra ele na hora de passar. Foi a Gabi, né? Foi a Gabi, a gente pausa. Tem um patado com Cebola, Fred. Tem uma sensação na cara aqui também. Filho, fala peitinho. Peitinho. Quem ensinou isso daí? Foi minha tia, velho. Nossa. Tia suave? É, nem sou eu que ensino essas merda, velho. Eu não ensino coisa errada pro moleque. Mas é muito engraçado ele falando, velho. Ele fala muito bonitinho, né? Eu fico imaginando ele chegar pra proissão e ele fala peitinho. Falar não tem problema. Imagina ele fazer, né, na professora. Eu vou ficar B esse round aqui pra ajudar a Rush, o cara B aqui, velho. Lança lá. Vou entregar aqui. Angaro A. Entrou, entrou, entrou. Nossa. Tô morto, cara. Geladeira. Tem que ter como tiradeira. Tem que ter como, né? Frente. Maluco. Passou logo. Fora, fora, fora. Pô, era meu 5k, hein? Rolou. Tá, então vem cá. Olha aqui a... Human Centipede, mano. Centopeia Humana. Olha a cebrezinha, 9-0, mandando show. É, não eco, né? A gente é suéco, tio. Tá roubando todos os frags. Cara, ele até fez todos os frags, tá ligado? Pode morrer 10 rounds. Fiz todos os frags que eu não fiz nos jogos passados. Vai rushar aí, Bida? Não. Throwing fire. Ó, tem um passeio aí, torcinho, já. Passamos em cima, já. Incendiário. Throwing smoke. Entra, hein? Tá dando cara, recua. Não quero um baixo. Não quero dar em raio, não consigo olhar. Vai um B lá, vai um B lá. Molotov, você vai entrar lá. Cuidado que eu posso afundar aqui. Tô bombando muita coisa em cima aqui, né? Pode ter baixo já, Rai. É, pode ter baixo. Bangaram tudo. E até recua. Falou, recua. Hum, cuidado, bombeira. Tem uma banha pra mim? Não tenho. Não? Tá. Vou dar cara aqui, mano. Dois em cima, né? Um entrou baixo. Entrou baixo. Um bombe, um. Dois bombe. Ah, queimou. Plantando. Tá, os dois estão na B agora. Tá no... Tá na pava, tá na pava. Pode ficar baixo. Tá, me pegou. Baixo. Mano, defende direto, confio. Abaixo ainda. Ai. Ai, tá em cima. Nossa, só os lags da vida. Isso que eu ia falar. Você joga com esse lag ou não? Não, o ping tá 9, cara. Nossa, mas aqui gravou muito pra mim. Eu te dropei o... 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 Eu dropei o... Let's go, let's go! Vai bater no meio lá de cima, velho. Cebola acabando. Tá solo B aí, Bida. Tá solo B, cuidado. Deploando flashbangs. Liga tem. Pode entrar do Liga. Passou a Liga. Esse é o Bombeiro. Boa. O que é o... Bombeiro, bombeiro. Bombeiro. Ah, toma no midolo do que... Subiu, subiu. Bombeiro matou e voltou. E tem um Liga aqui. Um Liga ainda? Comeu. Pô, até que pariu. Tá meado esse daí da Liga. Tá no meio... Entre os Bombo. Entre os Bombo? Tem um All Off. Acho que tem um fundo também, Bida. Tomar isso, velho. Tomar uma cova. Puta que pariu. Tem aí ainda. Eu conto pra falar. Não, não tem a clicaça. Esse tiro que vem com... Mais 10 de Frozen aí. Congelamento. Fazer um echo aí, velho. Padrão. É bom. É 5 e 7? Eu aceito um pistol. Calma. Valeu, velho. Tem no chão aí, rapaz. Valeu. Vou tentar comer ali bombeiro, velho. Rapidão. Não dá cara aí, não, Bida. Vamos ficar recuados. Peraí a informação. Pô, nada, Liga. Ah, tem sim. Me pegou Liga agora. Beleza. Tá recuando. Tem fundo. Em cima do vagão. Verde. O Marotado não tem smoke aqui, Bida. Mas vai ser na A, eu acho. É. Com certeza. Nossa. Tem um morto no ar, cara. Pro fundo. Sim, sim, tem um. Se pode. Nossa, já foi. Vai pegar o de cima, então. Tô com brigação aí, agora. Para. Nossa. 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 Que. Nossa. Nossa. Que. Nossa. Beleza. Decoi. Deploying flashbang. Nossa, eu flechei mal. Ahn... pode morrer. Flechei, flechei. Tem liga. Passa, passa. Nossa, tomei muito dano aí. Smoke! Throwing flashbang. Smoke! Onde? Tá no buraco. Dá pra voltar pra liga. Tem uma ligação. Acho que a gente já abre. É, ok. Tá no buraco ali. Nossa. Em cima do bomba e atrás do bomba também tem um. Já deu a volta no bomba. Tem um fundo aí. Tá no antigo. Não liga. Tá trazando pra caraca. Tá travando ainda? Aqui tá, veio pra gente. Não sei porquê. Eu não entendo, mas tá. Cara, não entendo isso. Tem várias pessoas que, tipo, aparecem que tá travando pra nós, mas tipo, fala pra ele que não tá. Nossa, é estranho isso. Vou avançar a liga aqui. É, tentar alguma coisa. A gente tá perdendo o meio muito rápido. Pego? Sim, sim. Alpe de liga de liga de liga. Viu que eu entrei bombeiro. Tomei o liga. Tem dois liga. Tem um que já pode ter avançado o buraco. Meu Deus, já tinha entrado. Ah, fome fruto. Nossa. Tem um aí. Cebola só. Passa, um T5. Relaxa. Agora é um X4. Boa, velho. Faz barulho mesmo? E aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu avançar acima aqui. Puxar uma op e tentar fazer malandragem, tá? Let's go, let's go. Avança acima B aqui. Eu bando pra você avançar. Nossa, eu errei ainda. Bati o pinto. Já deve ter passado o buraco já. Peguei um. Passou o buraco pro fundo. Passou o buraco pro fundo. Tem mais outro. Vou até ir recuar. Tá. Passar o cara lá, Brisa? Flashbang. Aham. Buraco. Ó. Nossa, escorreguei aqui. Passar o flashbang. Incendiário. Laying down smoke. Tá lá, tá aqui em cima aí. Foi assim. Desce o cêbola cara. Cebola sempre que parece. Solne o flashbang. Desce o flashbang. Desce o flashbang. Tá gravado esse grupo. Tá no mercado. do bombeiro. Ah, o cara tá no fundo ainda. Tá no Boots. Tá rochando o fundo. Já foi pra baixo. Em cima aqui, Cebola. Tá, tô indo pra baixo. Desmocaram baixo, entrou cima. Caiu. A bomba foi plantada. Pega o pé. Tu perra. Achei que estava defusando, igual aquele outro dia. Pega up aí. Valeu. Passa up aí, Brisa. Vai de up, Brisa? Ah, é que... é que... é que... é que era uma era a minha. É o... é uma soma, Zé. A situação tá difícil aqui. A situação tá difícil. Tá peguei. Tá, 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 peguei. Tô mirando só o buraco ali, velho. Tô mirando o buraco ali, velho. Tô mirando o buraco ali, velho. Tô mirando o buraco. Tem bebida. Tem. Tem problema. Ó, vou mirar o buraco ali. Terminaram ali o corredor. Flashbang! Tô mirando. On teste! Tô mirando baixo aí. Tô mirando o buraco ali em cima. Tô. Não fui nem cego. Tô mirando! Tô mirando aí! Direna em baixo! Tô. Tem um Cebola aqui por cima. Posso? Tomei. Ah, eles deram um pé. Tem mais um pro aborredor da B. Tô cego. Tô recuando. Em cima tinha um. Em cima tem um da B e um embaixo. Não basta CT. Não basta CT, morto. Você é 4B. Tá em cima ultimo, a gente já tinha avançado. Calma, calma que tá longe. Nossa, tá meio alto. Marca pra sair isso, Antônio. Tá no plant. Plantando. Não dá pra pegar uma faca. Ele tava por aí, cara. Ele tá em cima, né? Valeu, Jardim. Ele tava achando que a Molotov pegou. Defuso aí, depois traga o Defuso atrás de você, perto da rampa aí. Mas defuso primeiro. Eu ia trollar, velho. Eu ia trollar, mas vai que eu não acho o Defuso daí, velho. Aí, ó. Depois você pega o Defuso. Vai ficar de boa. Eu dropo o M4 aqui, se alguém precisar, velho. Ah, se quiser. Será que tá fazendo voação? Mexa, mexa, mexa. A Bida não compra a Defuso aí, ó. Entrega o round. Eu tô pobre aqui, claro. Tem liga, ah. Focaram aqui. Nossa. Entrou a geladeira. Peguei geladeira C4. C4 aí. Tô mirado o fundo, tô marcando o fundo. Vou smocar bombeiro. Tem aqui buraco. Acho que tem um fundo ainda. Acho que tem um fundo ainda. Geladeira. Geladeira tem um ainda. Ah, tem um geladeira no buraco. Tá avançado a geladeira, velho. Um, nossa. Hum, Tomou no bacon, velho. Tinha um pro fundo aqui? É na sua frente. Tchau, pegou? Acho que eles foram pro B. Voltaram o B. Como que não acertou esse tiro? Acertei! Freguei do Cebola! 24 de vida do Cebola imortal! Cebola tá acabando com o jogo. Chegou no tamanto de Cebola. Faz um eco. Vamos, todos. Move! Grenade out! Peguei um B. Já passou buraco já aqui. Peguei um B. Boa, Rai. Peguei um B e tá avançando aqui. Peguei mais um B, você corte comigo. Bombeiro. Bombeiro. Bombeiro, último. Tava aqui com o bombeiro. Subiu o bombeiro, tá com pouca vida. Tem um tiro. Foi pro B? Não sei. Tem água dropada lá na Casa Branca. Várias. Tá indo na Casa Branca ainda. É. Vai descer bombeiro ainda, acho. Bombeiro. Bombeiro. Caraca. Você ouviu também, né, Brisa? Eu ouvi, aham. Vinte HP velho. Vinte de vida. Ele ficou. Perdemos o range por causa do maluco de vinte HP. Forçou? Hum. Tá, pior que não tem motor. Não tem nada pra fazer naquele buraco velho. Acho que o negócio é deixar entrar e... Eu vou desmocar e vou rushar ali, acho velho. Quer dar um pé aqui nessa guarita aqui? Agora já era. Liga alto. Pega um B e saí fora. Pega desmocar... Banheiro. Bombeiro, quer dizer. Ninguém olhando o fundo. Ah, tem, tem um. Tem fundo, tem um fundo. Tem liga. Ai, ai. Mais um liga. É um bom fundo. Eu tô bombeiro. Tem bombeiro? Eu tô. Ah, tá. Vem pro fundo aí. Uhum. Entrou fundo. Tão as vezes aí? Tem um fundo comigo. Até liga aqui, Rai. Cuidado. Tomeado. Fundo, toma o tiro de Jaguar. Tomeado, fundo. Tá com o último. Fega um choque. Ah. Ah bom, porra. Esse aqui não tinha nem dado o meu Vou trofar um helicóptero aqui Eu aceito Trofar umas pistolas no chão aí quem quiser Sempre é bom Muito bem, muito Tô dando beck então Não desceu ainda, não desceu ainda É, mas eles tão preparando então Caiu o bomb e já tá plantando eu acho Tem elk lá né Tem no amarelo uns dois Lol Nossa E não né Cebola Flashbang Deploying Flashbang Não Pindei nos caras Um 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 Uh Uh Vai pra B, pega C4 Tá, já deu a última Não, deve estar na ligação já Bota bomba e ligação Tô no B O Raph tá sozinho B lá, véi Plantar Eu estou plantando a bomba Bomba foi plantada Ah, fundo, fundo, fundo Bomba antiga Eu estou plantando smoke Analisei smoke Tu vai CT aqui Vai vir bombeiro, se vier Eu tomara que eu não liga Ele tá morto, ele não vai vir nem furindo Vou matar o meu Tá, vou lá na base TR Eles não vão parar o nosso bomba Terroristas ganham Taca 31 Viu o cara lá, vida? Oi? Não Tô louco Eu não vi nada Pega essa porra Pega essa porra Tô louco Descer bombeiro rápido aqui, tá? Beleza Vou fazer fundo contigo, Rai Tem B avançando Tá me esmocado fundo aqui, hein? Liga, tá forçado, véi É forçado deles, com certeza Tem fundo Fundo Passando um buraco aqui, véi B avançando B avançando Tá pro fundo Fundo recuando aí Fundo voltou o bomba antiga O que você tem? Vai na calma, vai na calma Um minuto, Rai É scout, viu, Rafa? É scout, fundo, é É scout, fundo, é É nilcina Amigo Consegui planta escondida Só assim Tão afundendo Tão um cuidado aqui Pode vir um liga, viu? É Tá caro pro bombeiro Bombe antigo ainda Vai, liga, liga, acho Sei lá Botei aqui pro bombeiro, cara Beleza Tem um milhado Qual config do seu lc, Vila? Que lc, velho Vc tá fundo Botando bomba já Tá escrito no painel Descrim, cara Só a segunda logica Descrim, tá? Não tem mais pausa não, né? Eu tenho um Não, não tem mais nenhum, acho Acho que não tem mais, né? A gente pediu Pra... Pra eles também Eco, né? Eco deles Eles é princípio eco Estourar rápido aqui Tem massagem? Pode ser Pode ser Buggie por cima aqui Tomei buracos Os garros são um geladeira Tô bombeiro Boa Eu acho que tive uma amaratada na smoke agora É... Cuidado o buraco, hein? Ok, liga, acho que tem bomba antiga, se pá Tem buraco Tem buraco Tem liga... Liga TR É, bombeiro, bombeiro Calma, calma, calma Tira Bombeiro seu, eu tenho Ai, gente Tira Eles falaram ainda, cara Da smoke tem um Ai eu... Não olharam a smoke Ah, mas teve eu e mais um Que já era uma smoke o dia inteiro Tira contra os terroristas Ganhar Dei tiro É uma missão antiga Que eu dei tiro E o cara recuou Alguém pesca bem de ALP aqui nesse mapa Se quiser eu posso comprar ALP aqui, velho Mano, eu acostumava Mas eu não sei se eu tô bem hoje não, velho Vou tentar aqui, então Vou tentar aqui, pessoal Para de travar as paradas tudo, rapaz Podia ser bombeiro, rapaz Podia ser bombeiro, rapaz Fazer smoke liga O céu se bugou, cara Vai ficar saindo pra 40 I'm going smoke Smoke liga, vou bangar uma mil aí Mas também não é smoke, cara Tem profundo Tô smokado, bombeiro Tô marcando B, você tá avançando, né Ali de cima Grenade out Tô mandando aonde, o B Tava no... cara, tem um pro... vou tentar pescar fundo Você viu se passou geladeira? Não vi não, mas acho que tem um cara Pode passar Você tá marcando B avançando, né Tô mirado fundo Cara, pergunto... tu mutado? Tá não, tá não Porra, mano Pegou fundo? Peguei B Vem cima do vagão, peguei Pegou fundo ainda Um geladeira, um geladeira é... um bombe Um geladeira é bombe Vou pegar geladeira Peguei geladeira Peguei do voo Boa mais um bombe, fora esfores, fora esfores Faz do bomb Nice Tá bem que eu não te dropei essa AWP, porque ainda vim. Eu morri na faca do Cebola. Eu dropei, puxei. Peguei a AK. Peguei, peguei. Nossa, gente, eu tô horrível. Cara, minha FPS tá 40. Que porra é essa? Você tá jogando muito tempo comigo, cara. Vou smocar abaixo, dá pra entrar então, velho. É, acho que é o B, velho. Aparentemente nada A, velho. É. Ok, liga. Outra vez, bomb. Vai pra trás do Bava. O trem cunda aqui inteiro. Você pega C4 e vem lá. Tem em cima, bombeiro. Banheiro. É A ou B, é a ou B. Tem dois B. Sai, 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 sai. Tinha mais um B, tinha mais um B, mais um B. É, tomei. Consegui um bombeiro, cara. Nossa, legal isso. Muito, muito legal. Tem um liga aí, o Rafa. Tô pegando 40 de espécie. Foda que eu tô com 40 de espécie. Vão voltar o bombeiro e o cara tá com logo. A Gabi tá com 15 de vida. É o Rafa mais intrigado aqui. O segundo que a gente entrega, o segundo que a gente entrega. Não, mas esse foi muito entregado, velho. Da onde o cara passou, cara? Da onde o cara passou? É que ninguém falou nada também, ele foi morrendo. Da onde o cara passou? Ah, acho que ele já tava lá, tá ligado? Não tava, eu desci o primeiro lugar que eu fui pro bombeiro, não tinha ninguém. O Breeze entrou ligação. Ou o cara roxou fundo muito rápido, desceu o bombeiro, ou o cara precisa ver. Não, não chamou. Não vem da B, o cara. Tá bom, tá bom, cara. Eu entrei liga TR, eu entrei liga TR e comi fundo e fui pra base CT, velho. O B tá dando a cara, tenta pegar o B se ele der a cara aí, rai, tô contigo. Ó, roxou um aqui pro vagão azul. Geladeira. Tem a cara bombeiro, se quem quiser. Vamos juntar e estourar B, velho. Tem dois comigo aqui na A. Como é que, cara, tipo, esse foi muito tiltante, velho. Esse foi muito tiltante, cara. Como é que não tilta depois de uma dessas? Nossa senhora. Tá um Jafs. Ele já tá avançado, né? Bombeiro. Vou tentar pegar o Papa aqui, velho. Tô recuando aqui. Jogo. Bora aí, B. Tem nem no meio do bombe, velho. Pimpor, eles nunca vão deixar um Cebola sozinho. Ah, vai saber, velho. Ó, o bagulho aqui, o Rai, é a gente guardar. Tentar segurar e guardar. Veio da B, né? Tem dois aí, a gente avançando pro bombeiro. Não, não. Tinha um três na B. No meu time. Três da B no meu time. Tinha um três da B no meu time. Na B do meu time. Três na B do meu time. E o cara com o Silvio encosta e mata todo mundo. Desistindo. Esse foi muito tiltante, cara. Esse foi muito tiltante. Tô tiltado fundo. Banheiro. Peguei. 20 segundos, velho. 20 segundos. Aí tem mais. Vai guardar, não vai? Vai guardar. Volta a base TR, então. Vamos, eu acho. Melhor. Entendo. Na base TR, vai ter. Ah, fica aí em cima. Escuta uma coisa aqui. Não, é que é que é que é isso. É o Cebola na B, cara. Por mim, rushava geral na B rápido, velho. Só para se tiver molotov. Bora. O que você percebe qual foi o pior daquele round? Foi que, tipo, a gente deu a call desde o início, que era todo mundo B e, tipo, foram atrás de frag. Foi isso. Não, na hora que a gente estava voltando, o cara levou três, cara, tá ligado? Não foi, tipo, ir atrás de frag. Puxa B abaixo aí, Bida. Eu vou contigo. Ó, parou, parou o smoke. Parou o smoke. Bida, o empregador vai passar na sua casa em cinco minutos. Do lado, direitinho, direitinho. Ele tá levando o butterfly que comprei para crescer. Tem um cima, tem um cima, tem um cima, tem um cima. Dá o leis, dá o leis, dá o leis. Boa. Eu acho que tem um atrás do amarelo aí, Rafa. Pra esquerda. Protover, liga. Tô nele, costas. Não, você vai se bugar. Ó, tem mais um costas. Tá me lado. Tá costas, ex. Costas. Baixo, baixo. Eu tô mirando aqui. Baixo ou cima, né? Bora. Vamos mirar acima. Bida, tá mirando de cima. Ah, eu tô preso aqui. Ah, aí baixo. Bida tá de surpresa, hein. Tá recuando aí. Tá acima, tá acima. Tá acima. Boa, caralho. Ai, minha fpz voltou. Tem mais pausa, velho? Por que que tá vindo, Toretto? Não, não tem não. Beleza. Foi o seu Toretto que doou, pelo jeito. Tô nervoso aqui, Toretto. Tô nervoso. Tá uma marcada agora, depois eu vou... Tá levando maracujina que comprei pra você. Valeu. Eu tinha escutado uma carambit, ou butterfly, sei lá que eu escutei, velho. Você tem uma faca, velho. Me liga. Molotovoo aqui. Caraca, velho. Tomei. Buraco avançado aí. Tá no vagão marrom. Tô lá do bomb. Tem fundo. Avançou. Tô esmocado, ligação. Smoke. Boa. Peguei um em cima ali. Acalmei, acalmei. Acalma o jogo agora. Acalma um. Por mim, a gente estoura pra A, cara. Acho que vai ser a solução. Um cima lá avançado na B. Tem uma ligação. Boa vida. Tem um bomb site A. Dá ligação. Morreu. Ó o que liga, hein. Pézinho. Mas viram o bomb. Tá no smoke, hein. É. Boa, pegou. Ainda liga uns dois, cara. Tá liga, liga, é. Olha a bombeira, hein, time. Comer o smoke. Boa. C.F. 3x1, velho. Dá pra atirar a mano desse cara, velho. Boa. Bom meu time. Boa, caralho. Caralho. O que faz que eu entreguei esse... Ó, agora é pro deles, hein. Hora de entregar, galera. Bora, bora, bora. Você tá suando, Bidão. É sério? Dá um trapinho. Ai, nossa. Eu vou pegar esse do chão. Agora eu vou entregar, meu amor. Não, eu tô suando. Tô tiltado, com certeza. Tá tiltado? Não, relaxa, cara. É, vamos marcar. Nossa, o zéque dos caras, fodeu. É. Vamos marcar a bombeira aqui, bem forte. Com medo. Ó, tem um bicho embaixo. Alassou, alassou, alassou. Ninguém. Mais um. Boa. Vai, Briz, vai que eu tô contigo. Confira. Não queria comer o bombeiro, eu acho. Tem um fundo avançando. Paguei o bombe. Perto. Morou. Tem o semola ainda, hein. Dois inimigos no base terra. Dois base terra comigo. A gente me abandonou. Tô comendo o bombe, hein. Tô comendo o encosto. Bida entregando arma, hein, Bida. Cara, eu tô tiltado. Eu tô mirando em cima, azul. Peguei, liga. Tem fundo aí. Ah, não, eu acho que é o Roche mesmo. O fundo tô eu. Tinha um casa branca. Deve estar no banheiro aí, Rafa. Não, cara. Falei. Mano, eu tô conseguindo um FPS, cara. Um FPS também tá droppando pra porra, não sei porquê. Mesmo esquema, velho. Marcaçãozinha padrão, bonitinho. Vou marcar a liga nessa daqui, velho. Ok, bombeiro já. Mesmo um carro aqui, bombeiro. Pode avançar baixo. Tô mirando baixo. A frente do bombeiro, tá a meu lado. Como assim, ela vem na troca? Tem um buraco, tem um buraco, com certeza. Deve estar no bombe. Tem um bombe. Tá no bombe. Medo do bombe, medo do bombe, cara. Tem um bombe ainda. Tem ali, eu acho. Tô mirando bombeira. Tem ali, eu acho. Plantando. É, bom ativo, bom ativo. Tô começando assim, assim. Que cara você deve? Desceu, se pá. Boa. Cara, tô opinando muito com esse FPS aí, cara. Olha isso. Eu tive que me expor um pouco mais ali. Eu fiquei bem exposto pra Gabi, mas ele já tinha que dar cobertura pro plant, né? Essa raia tá marcando ligação. A gente tem que dar cara pra... Tá marcando bombeiros. Por mim, espara essa A rápida. Espara a rápida aqui ou não? Mas tá ganhando, agora que eu vi. Vou pegar uma por cima. Estou aí a rápida então. Cair no bombeiro aqui. Tô sério. Tô sério. Geladeira. Peguei a geladeira. Botou a válida. Cuidado do céu de novo, cara. Olha a fundo, hein. Não do nada. Tem um liga? Fundo clear, velho. Subi o céu. Subi o céu. Vai tá costa esse daí, eu acho. Ó, bomba antiga eu tenho. É ele então. Eu acho então. Fala errada, fala errada eu acho. Esse barulho aqui. Bombeiro, bombeiro. Bombeiro, maus aí. É... Tá bombeiro, velho. Pegou a ALP. Pegou minha ALP. Foi ligação terra, eu acho. Quero guardar. Tá geladeira ainda, eu acho. Não sei. Passe terra, passe terra. Tô passe terra. Aí eu vou morrer. Não, sim. Eu tinha espetado ele lá. Não, escutei o fim. Só acho que não tem 30k. Só não ia matar o fim com ele. Tem que ajudar, tem que ajudar. Tem que ajudar. Pra ter bomba. Tá no chão. Tem uma K no chão aí. Ó. Marcação padrão. Depois juntou. Marca no fundo aqui. Marcaria no bombeiro. Marcando liga. Bida. Olha lá, Bida. Bombeiro esmocado. Ela marca do lado esquerdo, viu, Bida? É. Ela avança e fica marcando o lado esquerdo. Grudadinho na parede. Nada. Tem um buraco do fundo, velho. Tá. Tô gravado aqui. Uhum. Passando rosa no walk. Ele tá lá ainda. Peguei. Boa. 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 Liga tem? Pelo bomba. Ó. B dando bug pra aí, velho. Ó. Vou dar uma plantona. Ó. Entrou liga. Tem um liga. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada.